Música Mais de 2.700 alunos ingressam na Universidade Federal de Pernambuco neste segundo semestre letivo. As cerimônias de boas-vindas aos estudantes, realizadas nos três campos da UFPE, o de Recife, o de Caruaru e o de Vitória de Santo Antão, contaram com a presença massiva dos calouros, cheios de expectativas. É uma sensação que não tem nem como descrever, porque a gente só sabe realmente quando a gente está vivendo, quando a gente vê as outras probabilidades, que a gente vê como a gente está bem de estar onde está. Eu espero assim no futuro um emprego, uma estabilidade melhor e especializações. Minha expectativa aqui é terminar, fazer uma pós-graduação, semestre e se Deus quiser doutor naquilo que eu quero. E provar a mim e a sociedade que isso aqui é feito para pessoas que querem ir mais longe. É muito orgulho. A gente se sente muito privilegiado. A pró-reitora para assuntos acadêmicos, a professora Ana Cabral, apresentou a estrutura organizacional da UFPE para os novos estudantes da casa. Ela destacou as atividades oferecidas pela universidade, que podem aprimorar a formação acadêmica dos estudantes. A Federal de Pernambuco, ela permite o estudante desenvolver todas as suas potencialidades. Nós temos desde a monitoria, que é o período que ele começa a ajudar os professores, até as iniciações científicas, iniciação à docência. Nós temos teatro, cultura. Uma gama de atividades em formação, e que ele pode fazer, inclusive, cursos de inglês, curso de música, curso de dança, além de esporte no Núcleo de Educação Física e do Desporte. O rei Tunis, o brasileiro, aproveitou a oportunidade para reforçar o papel social da Universidade Pública de Qualidade e enfatizou as novidades para os três campos da UFPE. Nós vamos iniciar todo um conjunto de atividades, como, por exemplo, uma formação em inglês, para que os estudantes possam adquirir uma cultura nessa área e possam aproveitar as bolsas do programa Ciência Sem Fronteira e ir para o exterior. Da mesma maneira que nós vamos inaugurar, proximamente, a Casa do Estudante em Caruaru, o restaurante, nós vamos concluir as obras da Casa do Estudante em Recife e nós estamos cuidando para concluir algumas obras importantes para laboratórios e salas de aula. Ao mesmo tempo que a Proreitoria Acadêmica e a Proreitoria de Assuntos Estudantis vão estar atentas à qualidade da formação, à pedagogia, trabalhando em conjunto com os coordenadores de curso e os diretores de centro. A cerimônia no Campus Recife foi realizada no dia 3 deste mês e contou com a presença dos proreitores, representantes acadêmicos, professores e alunos. No Centro Acadêmico de Vitória, a solenidade aconteceu no dia 4 e contou com a presença da diretora do centro, a professora Flores Bela Campos. Em Caruaru, o diretor Nélio Vieira também participou da cerimônia, realizada no dia 6 deste mês. No Centro Acadêmico de Vitória